E aí galera, tudo bem? Como vocês podem ter visto aí no título do vídeo, vou dar uma solução bem rapidinha aqui para quem está tendo problemas com o rádio em comunicação com o ATC, com a torre aqui de controle. Como vocês sabem, isso aqui é o AFA-18C Hort, é um pré-lançamento, significa que ela ainda tem muita coisa para ser concluída, por isso que é lançamento antecipado, mas vamos ver o probleminha do rádio, até ele ser solucionado, eu fui lá no fora e encontrei a seguinte solução, estamos aqui na rampa, já com a nave ligada e vamos pedir para taxiar, a solução é o seguinte, primeiro você configura aqui na frequência que você precisa, peraí, vou dar um zoom aqui, vamos fazer uma configuração aqui, no caso aqui é 124,750, limpa, 124,750, e dá ENTER, com o COM1 que é lá nos controles aqui, você faz, quer ver, peraí, só ver uns controles aqui, você vai aqui e configura comunicação 1 e comunicação 2 nos seus controles aí, viu, vamos aqui no 2 que é o caso, ah lá, requere taxi runway, só que a torre não vai te responder não, você quer ver, 4, 3, 1, request taxi to runway, entendeu, agora se você for no seu menu de comunicação, ah lá ó, F1 já era para você estar lá na pista, entendeu, se você tivesse dado a partida a fria, ele iria autorizar você a dar a partida, mas não ele iria te informar que você tem de taxiar, essa parte aqui você tem de pular, por isso vamos ter lá na pista para você receber autorização, aperto essa aí do teclado, ó, para ficar mais fácil para vocês, esse rádio está com esse bug, viu pessoal, por isso vamos fazer esse vídeo bem rapidinho aqui, mas depois que você decola, o rádio fica de boa, não tem essa frescura, esse teste que eu fiz aqui é só com a torre, ainda não fiz com o Wigman, nem muito menos com o nosso petroleiro, reabastecimento aéreo, né, mas a informação que eu consegui lá no fórum, que isso aqui só acontece com esse carinha aqui, logo logo eles devem atualizar isso, vamos escrever ele, autorizar, F1, entendeu, vamos decolar rapidinho aqui só para vocês Veio comunicar com ele de novo Essa aqui que é que tá com problema ali Mas depois eu faço isso Deixa pra lá, só resolver isso aqui Só tirar esse cara aqui Atrapalha demais Olha o que que era aqui Desculpa aí pessoal Era só pra fazer um videozinho do rádio Você quer ver? É aqui, é o menu ATC Só o azimuth Viu como é que funciona a beleza? Agora vamos trocar aqui Pera aí, só trocar o rádio Opa Vou passar pro rádio 1 Pera aí, só trocar a frequência aqui A frequência Cadê, cadê, cadê Caraca, fi É 2, 5, 7 950 Enter E aqui a gente coloca qualquer um Rádio 1 ATC Deu pra me entender aí Apesar de eu ter me complicado lá no começo É isso aí É só uma solução rápida pro rádio Para o ATC Valeu, fui! Tchau E aí Tchau Tchau